Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui com vocês Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom pessoal? O canal Enigma do Oriente O nosso tema hoje é Essa pessoa tem sentimentos por você? Vamos ver? Você vai pensar nessa pessoa e vamos saber se essa pessoa tem sentimentos por você ainda, tá pessoal? Bom, opção 1, pai Oxóssi Opção 2, pai Ogum Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Oxum Opção 4, Emanjá Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa aí tem sentimentos por você, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Especialidade na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Não conseguiu fazer a sua escolha? Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tudo bem? Então beleza, vamos lá então Pra quem escolher a opção número 1 A opção de pai Oxóssi Coloque o seu nome nos comentários Para você participar da nossa cesta de orações, tá bom? Coloque as suas afirmações Para que elas possam chegar até você Que o universo traga pra cada um de vocês o melhor sempre Vamos ver se essa pessoa que você vai pensar, vai trazer pra mesa de jogo Ainda tem sentimentos por você Mentaliza a pessoa aí, por favor Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção número 1 Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Se não combinar com a sua Faça uma tiragem com a sua energia Apenas, tá bom pessoal? Então, pra você que escolheu a opção número 1 Do nosso querido e poderoso pai Oxóssi Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Então pessoal, essa pessoa aqui É uma pessoa que hoje, quando pensa em você Ela pensa em se libertar Por que ela pensa em se libertar? Porque ainda tem sentimentos por você Essa pessoa agora, ela tá tentando viver o agora Ela tá tentando não pensar em mais nada Porque os pensamentos dela estão presos a você E quando ela pensa em você Ela realmente não fica bem Ela sabe que errou com você de alguma forma E com isso traz o sofrimento pra ela Por que traz o sofrimento? Porque essa pessoa tem sentimentos por você Entendeu? E sabe que não foi tão honesto ou honesta com você É uma pessoa que hoje ela vibra uma energia De conexão muito forte com você Os pensamentos dela estão em você, sim Uma pessoa que pensa demais em você Mas pensa com a energia de amor E também com a energia De não ter sido uma pessoa que tenha te valorizado Como você merecia naquele atual momento, né? E essa pessoa hoje, hoje ela está com mais clareza disso Hoje ela tem certeza que poderia ter sido melhor pra você Entendeu? Essa pessoa ainda nutre amor por você Tem sentimentos É uma pessoa que hoje Ela quer uma nova oportunidade com você Porém ela não sabe como agir Por quê? Quando ela pensa no passado Ela sabe que não foi totalmente honesta E isso deixa essa pessoa em tristeza Por isso que ela agora tenta se libertar Desses sentimentos que ela tem por você Por isso que ela não demonstra tanto Por isso que ela se afastou Algumas situações essa pessoa está afastada Outras situações essa pessoa não fala mais, né? E pra quem ainda tem contato com essa pessoa Essa pessoa tenta ser fria com você Por quê? Pra não demonstrar tudo isso que sente ainda por você Que essa pessoa entende que esse sentimento dela Tem uma energia de fracasso, entendeu? Porque ela não queria gostar de você como ela gosta ainda Até então ela pensou que fosse levar a vida dela E fosse conseguir te esquecer Ela pensou que fosse conseguir realmente Viver a vida dela De uma forma onde o passado não perturbar Só que perturba Porque à medida que as coisas não vão dando certo pra ela Ela fica lembrando o porquê que está passando Por aquela situação E tudo tem a ver com você Bom, essa pessoa aqui tem sentimentos por você Faz planos sim ainda de retornar pra sua vida Não sabe como Por isso ela vai tentar sim Se aproximar futuramente como uma forma de amizade, tá? Se ela não conseguir se libertar desse sentimento Que ainda não tem por você Ela vai sim Se render e vai sim Tentar se aproximar de você novamente Uma reaproximação Mas primeiro como uma amizade Devagar pra não te assustar, entendeu? E pra tentar compensar aquilo que vocês Realmente não tiveram Porque essa pessoa aqui estragou É uma pessoa que tem desejos por você Desejos de se comunicar Mas eu vejo que ela vai te mandar Algum tipo de notícia inesperada Pra tentar essa reaproximação Lembrando Hoje Ela vibra naquela energia de Viveu agora Porém Futuramente Ela vai sim Se permitir Esse sentimento que ela tem Se permitir de voltar atrás E tentar consertar as coisas, tá? Eu vejo que é uma pessoa Que tem muito apego a você E não consegue te esquecer De jeito nenhum Sente uma saudade muito forte Aqui essa pessoa Ela Tem sentimentos É uma pessoa que tem A esperança ainda De consertar as coisas Só que essa pessoa Se encontra perdida Muitas pessoas aí Muitas pessoas aí Estão fazendo feitiço Pra essa pessoa também, né? Tem uma certa magia no ar Aqui Orações Ou rezas Essa pessoa aqui, gente Preste bem atenção No que eu vou falar Ela vai passar Pro momento de reflexão Aonde ela vai retornar E vai tentar ser Sua amiga Ou sua amiga, tá? Aqui Essa pessoa Não consegue vibrar Essa energia do louco De tentar se libertar de você Por mais que ela queira Te esquecer Que queira te deixar Pra trás Ela não vai conseguir Porque você já tem Um lugar no coração Dessa pessoa E não é tão fácil Tirar você da vida dela Então Essa pessoa aqui Do número 1 Do Pai Ochoce Tem sim sentimentos Por você ainda São sentimentos fortes Essa pessoa Não gostaria de ter Não posso mentir Essa pessoa Não gostaria de estar Sentindo isso Mas ela nutre Esse sentimento Ainda por você Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp é O 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Viva Pai Ochoce Vamos para a opção Número 2 O nosso querido E poderoso Pai Ogun Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Pessoal Quero lembrar vocês Caso não combine Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Na descrição Vá para cá E vamos Descobrir se ainda Há sentimentos Por você Deixe o seu like Ative o sininho Para você Sempre ficar ligado Ou ligada Nos novos vídeos Para você Para você Que escolheu Opção 2 Do nosso Querido Pai Ogun Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Pessoal Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que sem você Se sente Totalmente Abandonada Triste Está com sentimento De culpa Tem arrependimento Está chorando Pelo leite derramado Essa pessoa Não está bem Preste atenção Não está bem Você aí Que está vendo Esse vídeo E quer que Esse ser humano Volte para a sua vida Na carta 6 de paus É falado Para você Que você Vai ter sucesso Essa pessoa Aqui Vai voltar Para a sua vida Você vai ter vitórias Sobre essa situação Com essa pessoa Aqui Pode ter certeza Do que eu estou Te falando Você vai conquistar O seu objetivo Se seu objetivo É que essa pessoa Se movimente E traga notícia Favorável Para você Assim será feito Eu vejo aqui Que essa pessoa Está perdendo as forças Não está conseguindo Mais ficar Distanciada Ou distanciado De você Essa pessoa Aqui Vai voltar Para os seus caminhos A carta 6 de paus Fala Simplesmente De vitórias Fala que você Vai ter vitórias Vai ter triunfo Vai ter notícias Favoráveis E amor retribuído Ou seja Essa pessoa Aqui Para quem entende E sabe Que essa pessoa Está casada Essa pessoa Vai se separar E vai voltar Para a sua vida Vai querer O envolvimento Emocional Com você Essa pessoa Aqui Eu vejo Que você E ela Viverão Um relacionamento Amoroso Essa pessoa Quando Se separou De você Ela se separou Pela mente Sentindo amor Essa pessoa Gosta de você Tá E esse Distanciamento Vai acabar Essa pessoa Vai ter que fazer Uma viagem Para poder chegar Próxima de você Para muitos Ela está distante Geograficamente Está em outro país Outro estado Outra cidade E para algumas pessoas Simplesmente Ela parou De falar com você Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Mas independente Da sua situação O importante É que o Objetivo Aqui Será alcançado Essa pessoa Aqui Você vai ter Ela nas suas mãos De novo Haverá um Destravamento Aí Onde essa pessoa Vai se permitir Vivenciar Esse romance Com você De novo Tá Aqui Energia Muito Forte Para que Vocês Possam Sim Ficar Juntos Novamente Porque Sem dúvida Nenhuma Existe aqui Muitos sentimentos Vejo uma mudança Favorável Oportunidade nova Chegando entre você E esse ser humano Essa pessoa Aqui realmente Tem sentimentos E você Vai ter prova Você vai saber Que realmente Essa pessoa Quer ficar Com você Tá Eu vejo aqui Esse ser humano Passando por tristeza Com total remorso Esse afastamento Está fazendo Essa pessoa Pensar duas vezes Na vida dela Seja Aonde essa pessoa Estiver Ela não está bem Você está Fazendo falta Aí vai ter pessoas Que vai falar No comentário Mas já tem tanto tempo Mas não importa Então não é pra você A tiragem Pra maioria das pessoas A energia De uma reaproximação Desse ser humano Aqui Porque essa pessoa Está totalmente arrependida Por esse distanciamento Isso aqui é um fato E vejo aqui Que essa pessoa Está tomando coragem Para tomar uma decisão De se reaproximar Da sua vida Portanto Receba Essa Notícia Que o Pai Augusto Está trazendo pra você Para que você Possa vibrar Essa energia E essa energia Chegue até você Com mais rapidez Então quem acredita No que o Pai Augusto Está trazendo Aqui pra mesa Coloque nos comentários Mude Seu modo de ver a vida Tenha positividade Para que as coisas Aconteçam na sua vida Com mais rapidez Viva Pai Augusto Essa foi a tiragem Número 2 Tá Deixe o seu nome Nos comentários Para que o Pai Augusto Abençoe seus caminhos Traga pra você Benças Alegrias Felicidade Proteção Que Ogum Abençoe todos Que estão vendo Esse vídeo Desde já Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Agora É a poderosa Maravilhosa Mãe Oxum Pessoal Quem ama Mãe Oxum A deusa do amor Coloque nos comentários Lembrando Que a opção 3 São pra pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Uma amizade nova Uma amizade antiga É alguém Que agora Você quer saber Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Se vocês vão estar Na mesma sintonia Na mesma vibração Pensa na pessoa E por favor Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Que elogiam o canal Todos vocês Que estão participando Muito obrigado Eu leio todos Os comentários Tá pessoal Muito obrigado A todos vocês Que fazem Desse canal Um grande sucesso Tá Vamos ver aqui A opção 3 Da nossa querida E poderosa Mãe Oxum Quero agradecer Os novos inscritos Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado Os vídeos Salve a Mãe Oxum Pra quem escolheu A Mãe Oxum Vamos ver aqui Se essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Ou se tem sentimentos Adapte a sua situação Pra você Que está conhecendo Essa pessoa Agora Você que está Se envolvendo Com ela Agora Pra você Que já conhece Que essa vissa Ela tem Aquele sentimento Gostoso Aquela recíplica Né Bom Vamos lá Pessoal Pra você Que escolheu A opção 3 Da poderosa Mãe Oxum Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Posso falar aqui Que essa pessoa Tem sentimentos Sim Você vai ter Uma vitória Relacionada A essa pessoa Eu vejo essa pessoa Aqui tomando Uma atitude De ter uma conversa Franca Falando pra você O que ela sente O que ela quer O que ela deseja Demonstrando Com clareza Para que você Possa não ter Mais dúvidas Do que ela deseja Ela deseja Viver essa paixão Com você Tá Aqui Quem escolheu Esse montinho Essa pessoa Tem uma paixão Por você E essa pessoa Quer um envolvimento Relacionamento sério Com você Ela quer um envolvimento Emocional Com relacionamento sério Eu vejo Eu vejo essa pessoa Destravando Deixando Permitir-se A esse momento É uma pessoa Que curte Esse momento Com bastante equilíbrio Essa pessoa Já tem um certo Ciúmes de você Essa pessoa Gosta de você Sim Já tem um certo Ciúmes E eu vejo Se vocês não estão Juntos Haverá uma grande Virada Aonde vocês Vão estar juntos Vocês vão iniciar Sim Um relacionamento Essa pessoa Veio Para te trazer Plenitude É uma pessoa Que veio Para te trazer Realizações Sucesso Viver momentos Felizes Com essa pessoa A pessoa Tem sentimentos São sentimentos Fortes Que vão trazer Para você A sensação De vitória Vocês tem uma Conexão Muito completa Na verdade A conexão De vocês Vem de vidas Passadas Também Aqui eu falo Que vocês São parceiros Ideais O universo Está trazendo Uma nova oportunidade Na sua vida E vocês Têm uma Cumplicidade Total E isso É muito bom Porque vocês Têm capacidade De resolver Qualquer obstáculo Juntos Vocês vieram Com a energia De um resgate Por isso Vocês combinam Tanto Por isso Você sente Tanta afinidade Com essa pessoa Vejo que Essa pessoa Aqui Ela gosta Muito Muito Do seu jeito De ser Por isso Eu vejo Ela tomando Uma posição Nesse relacionamento Nessa situação Te comunicando Vejo ela Realmente Planejando Te surpreender Agindo com Sabedoria Para realmente Poder ficar Com você Trazendo essa mudança Na sua vida Que você tanto queria Aqui É necessário Que você tenha Essa mudança Na sua vida E essa pessoa Veio para isso Veio para te trazer A estabilidade Que você tanto queria Uma harmonia E bons momentos Você vai viver Momentos Onde você Vai ter a felicidade Que você tanto queria Essa pessoa Tem sentimentos Por você Para muitos Essa pessoa Pode ser mais velha Que você Na idade Ou até na cabeça Mas é uma pessoa Que vem Para te trazer Uma estabilidade Para te oferecer Uma relação Um início De um compromisso Sério Onde você Vai realmente Curar suas feridas Do passado Vai ter Prosperidade amorosa E aqui Sem dúvida Nenhuma Vocês vão viver Um grande amor Com sentimentos Verdadeiros Se a pessoa Veio para fazer A diferença Na sua vida Então A mãe Oxua Deusa do amor Fala para você Não perder Essa oportunidade Agradeça Valorize-se E valorize Essa pessoa Porque Você está prestes A viver Um relacionamento Muito bonito Onde você Com certeza Vai gostar Bastante Bom Coloque nos comentários O que você achou Dessa tiragem Se não combinou Para você Faça Uma consulta Com a sua energia Ou participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Tá bom Participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico O WhatsApp É o 2199 703 7548 Deixe o seu comentário Deixe o seu nome Para a corrente de orações Para que a nossa mãe Oxum Abençoe a sua vida Hoje Amanhã E sempre Vamos para a opção Número 4 Da nossa querida E poderosa mãe Emanjá Tá Você vai pensar Na mãe Emanjá Você vai Vibrar Sua energia E vamos ver Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Pensa na pessoa Mentaliza a pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Lembrando que a opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram Nada com esse ser humano Também Tá gente Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói Para o mundo Hein pessoal Quem ama Amanhã Emanjá Coloque nos comentários Quem acredita Na força Da mãe Emanjá Mentaliza a pessoa Vamos ver se essa pessoa Tem sentimentos Por você Lembrando Que é para quem Nunca teve nada Com essa pessoa Tem que lembrar Tem que frisar bem Que tem gente Que realmente Não presta atenção Salve Mãe Emanjá Será que essa pessoa Tem sentimentos Por você Até eu quero saber Fico curioso também Pessoal Mentaliza essa pessoa É aquele amigo Que você ficou olhando Aquela nova pessoinha Que você está conhecendo Você está curioso Você está curiosa Vamos saber agora O canal Enigma do Oriente É um canal completo Vários tipos de tiragem Vários temas Diferenciados Para vocês Vamos ver Para você Que escolher a opção Número 4 Da mãe Emanjá Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Pessoal Essa pessoa Tem medo Muito medo Medo de te perder Medo de avançar O limite Essa pessoa Sabe que tem que fazer Uma escolha E essa escolha Deixa essa pessoa Com o sentimento Travado Essa pessoa Presta atenção É uma pessoa Que ela age muito No mental Tá gente Essa pessoa Aqui Ela está um pouco Negativa no momento Tá bom Porque ela tem dúvida Ela tem medo De dar um passo maior E estragar a amizade Ou você não corresponder Então essa pessoa Fica em stand by Por isso que ela se afasta Um pouco de você Às vezes Ou é um pouco Mais fria Ou frio Mas o desejo Dela É se declarar Pra você Porque aqui Existe amor Essa pessoa Quer ofertar O amor dela Pra você Só que ela Não sabe Como fazer isso Porque é uma pessoa Um pouco travada Pra área dos sentimentos Mas sim Tem sentimentos Por você Ela gosta Da sua sedução Gosta da forma Que você faz Gosta do seu olhar Gosta Da forma Que você Bota a mão Dos cabelos É uma pessoa Que está muito Apaixonada Por você Porém É uma pessoa Que não sabe Como agir No momento Mas eu vejo Que virá novidades Haverá uma mudança Onde essa pessoa Vai sim Se permitir mais Vai sim Tentar demonstrar mais Eu vejo vocês Tendo envolvimento Eu vejo essa pessoa Te convidando Pra sair Eu vejo vocês Realmente Com mais clareza Um com o outro E vocês Tendo sim Vucu Vucu Vocês Tendo aqueles Momentos Gostosos E daí sim Vocês vivenciando O relacionamento Existe aqui Muito desejo Sexual Aqui não posso Negar E essa pessoa Vai lutar Muito por você Ela entende Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Persistir em você Essa pessoa Vai trabalhar Vai se dedicar Pra colher Depois os frutos Com você É uma pessoa Que entende Que está no caminho Certo Essa pessoa Que quer você E vejo Que ela tem receio De se declarar De se dedicar Tanto Porque Como eu falei Ela tem medo De demonstrar E você não Corresponder Então ela fica Aqui no meio Em cima do muro Né pessoal Então se você Quer essa pessoa A dica É que você Demostre um pouquinho Mais Porque essa pessoa Também tem sentimentos Por você Mas realmente Ela não sabe Como conduzir Essa situação E vejo aqui Que essa pessoa O que ela sente Por você Vem de outras vidas Tem um relacionamento Aqui kármico Tem uma Tem todo um equilíbrio Entre vocês Ela quando pensa em você Você também pensa nela Você se sente bem Ao lado dessa pessoa Porque vocês tem Uma certa ligação Tá E eu vejo Que esse equilíbrio Que vai trazer Pra vocês Uma racionalidade Onde vocês vão Sim se permitir Aí vocês vão Tomar uma decisão Que vai ser favorável Pros dois Por quê? Você quer Essa pessoa Também quer Tá Então Vocês vão sim Vivenciar Existem sentimentos E essa pessoa Aqui tem medo De te perder Entendeu? Pode ter certeza Que essa pessoa É encantada Por você Ou encantada Por você É o que a mãe Já manda Te dizer aqui No dia de hoje Lembrando Não combinou Com a sua Realidade Faça uma tiragem Com a sua energia Nosso whatsapp É o 21997037548 Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Coloque seu nome Para a corrente De oração Da mãe A manjar Coloque o nome Das pessoas Que você ama E esse é o canal Enigma do Oriente Que você ama E esse é o canal E esse é o canal E esse é o canal